Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Doido, doido de balinha, eu não conseguia parar E aí me perguntaram, onde eu ia ficar, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Doido, doido de balinha, eu não conseguia parar E aí me perguntaram, onde eu ia ficar, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta E aí novinho, eu tô querendo te falar O meu piro tá louco pra te demorar Devora sua perereca Devora sua perereca Devora sua perereca Não adianta correr A hora é essa Sex, 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 sex Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Doido, doido de balinha, eu não conseguia parar E aí me perguntaram, onde eu ia ficar, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Doido, doido de balinha, eu não conseguia parar E aí me perguntaram, onde eu ia ficar, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta E aí novinho, eu tô querendo te falar O meu piro tá louco pra te devorar Devora sua perereca Devora sua perereca Devora sua perereca Não adianta correr, a hora é essa Sex, 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 sex com as piranha Elas gosta de peru, elas gosta de maconha Sex, 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 sex com a espiranha Sex, 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 sex com a espiranha Sex, sex, sex com a espiranha